Um abraço pra você que acompanha o blog do Adriano Luiz. Bom, tô aqui com mais uma atração desse Abre Alas aqui do Carnaval Caruaru Cultural 2020. Grande André Rio chegando aqui na capital do forró. André, seja bem-vindo ao blog do Adriano Luiz. Prazer sempre voltar aqui a Caruaru. Hoje uma festa incrível, né? Abrindo praticamente o Carnaval de Pernambuco. Muito feliz aí de poder cantar nossas frevas, nossas músicas. Curtar Caruaru pra dançar. Depois desse Abre Alas, o que é que vem por aí? Recife, Pernambuco inteiro? Pernambuco inteiro. A gente vai tocar em São Paulo, em Aracaju, em Fortaleza. Amanhã a gente tem o Baile Municipal do Recife. E não para mais. Agora só para uma semana após o Carnaval, propriamente dito. Porque a gente tem uma agenda bastante cheia. Maravilha. Então, vem muito frevo aí nessa noitada aqui em Caruaru. Sim. Os sucessos antigos da gente, canções novas. Cantar um pouco de tudo do Carnaval, que faz parte da alma do coração pernambucano. Obrigado, André. Bom show pra você. Muito obrigado. Um beijo, Caruaru. Sempre bom voltar aqui. Coisa boa. Conversamos com o André Rio. Próxima atração, encerrando essa noitada de shows aqui na capital do forró. Aqui em Caruaru, nesse Abre Alas. Primeira atração foi a orquestra do Fernando Borges. Tivemos aí o Babado Novo com a Maria Antunes. E a terceira atração aí, encerrando o André Rio. Já nesse finzinho de noite aqui em Caruaru. É o Abre Alas no Carnaval Caruaru Cultural 2. 1.020. Até a próxima.